Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Governo comigo, Carla Vati. Cotas para que os negros ocupem mais espaços de poder, como por exemplo na diplomacia, nos tribunais. É o que defende a ministra dos direitos humanos, Luiz Linda Valoá. Nós temos poucos negros ocupando o espaço de decisão neste país. Mas eu costumo dizer que nós não podemos pensar somente que nós somos bons eleitores e excelentes contribuintes de impostos. Não. E eu tenho encontrado um apoio muito grande de todos os ministérios, no sentido de que nós façamos, criemos oportunidades, inclusive na diplomacia. Nos tribunais, pátrios também, estaduais, a situação não é diferente. Nos ministérios públicos estaduais e no federal também, a situação é grave. Nós não estamos lá. Nós queremos ocupar espaço de poder. Nós somos também competentes. Às vezes nos falta o quê? A oportunidade de demonstrarmos este nosso potencial. Se você quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. E até a próxima.